Eu fiz ela com a linha de seda grossa, que é a mesma coisa que linha de polipropileno, tá? Então, linha de seda ou linha de polipropileno é a mesma coisa, só que tem a grossa e a fina, essa daqui é a grossa, tá? Eu fiz com a agulha número 2mm, usei o isqueiro para o remate e também a tesoura. Ó, dessa pontinha aqui maior até essa ponta maior aqui, ficou com 26cm de comprimento, né? De diâmetro, na verdade. Aí, pra eu ter uma base assim, eu peguei aqui uma linha de seda fechada, só pra vocês verem o tamanho certinho que ela fica, ó. É um tamanho muito bom, tá? Que eu fiz com a linha fininha, mesmo assim, ficou um tamanho excelente pra você colocar na estante ou onde você mais preferir, tá bom? Aí, olha só, ela ficou, nesse tamanho aqui que eu fiz, ficou com 30g que foi usada, tá bom? 30g de linha de seda grossa. Vamos começar fazendo a nossa laçada inicial. Vou aqui fazer 7 correntinhas. Vou fazer o ponto baixíssimo na primeira correntinha, pra formar, então, aqui o nosso anel. Esse daqui eu já vou caminhar um pouquinho aqui, ó, tudo aqui no final, até o final, no comecinho aqui, ó, esses fiozinhos aqui do começo. Vou subir aqui as 3 correntinhas, aí vou fazer um ponto alto aqui. Como no começo, é assim que a gente vai fazer, mas a partir de agora, vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, você vai fazer 2 correntinhas, tira 2 laçadas, pega e tira 2. Sempre vai ficar 3, aí você tira todas de uma vez só. Então, a partir daqui, você já vai fazer assim, 2 correntes. Vou fazer mais uma vez, 2 pontos altos fechados juntos. Você tira 2 laçadinhas, laça, laça, tira 2 laçadas, fica 3, tira todas de uma vez. Olha só, eu fiz 8 grupos de 2 pontos altos fechados juntos. Separei aqui o último com 2 correntinhas, vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira aqui, na primeira correntinha, né, dessas 3 aqui, ó. Aí, aqui eu vou no meio, nesse primeiro, caminhar ponto baixíssimo, daqui eu vou subir 3 correntinhas, que é a altura do nosso primeiro ponto alto, e vamos fazer mais 2 aqui no meio. Formando, então, um total de 3 pontos altos. Vamos separar com 2 correntinhas, vamos no próximo, aqui no próximo, já a partir daqui, vai ter só 1, é, 2 laçadinhas, ó. Então, você vai colocar aqui os 3 pontos altos. 1, 2, e 3. E assim por todos. Olha só, formou, então, meus 8 grupos novamente, só que de 3 pontos altos, e as 2 correntinhas finais, eu fiz o ponto baixíssimo na primeira correntinha que tem aqui em cima. Aí, daqui mesmo, ó, vamos subir as 3 correntinhas, que é a altura do nosso primeiro ponto alto. Sempre nos segundos, desses 3 aqui, você vai fazer 2 no mesmo ponto, tá? Ó, 2 no mesmo ponto no segundo, aí, 1 no último aqui. Então, 1 no último, e 1 no primeiro, e 2 aqui dentro, do segundo, ó. Sempre em todos assim, separado todos com 5 correntinhas. 3, 4, e 5. Aí, você vai fazer isso em todos eles aqui. Olha só, fiz aqui tudo, pra fechar é diferente aqui nessa carreirinha. Vou fazer 2 correntinhas, ó. Vou fazer o ponto alto deitado aqui nessa terceira correntinha aqui. Ponto alto deitado. Pra gente já ficar aqui no meio, ó. A gente vai trabalhar sempre nessa terceira correntinha agora. Aqui, vamos subir 3 correntinhas, que é a altura do nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais 5 pontos altos aqui, ó. Então, no total de 6 com essas correntinhas. Faz tudo aí, ó, no mesmo lugar. 6 pontos altos no total. Ó, 4, 5, e 6 pontos altos. Aqui, vamos separar com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, laça, vai no próximo, na terceira aqui, ó. 1, 2, na terceira correntinha. 1, 2, aqui, ó, bem aqui. Vai fazer os 6 pontos altos novamente. Vamos prosseguir assim fazendo até o final. Olha só, aqui eu fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir aqui, 3 correntinhas, que é a altura do nosso primeiro ponto alto. Aqui, eu vou fazer junto com vocês a distribuição, tá? Então, aqui, ó, no primeiro, você vai fazer no mesmo aqui o ponto alto. Aí, eu vou nesse segundo ponto alto, ó, tá bem aqui juntinho, né? Vou fazer aqui um só. Aí, ó, nesse da frente, vai fazer dois pontos altos no mesmo. 1, no mesmo, 2. No da frente, mais 2. Juntinho aqui, ó. Agora, nesse, é um só. E no último, é 2. 1, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos no total. Ou seja, os demais, tudo vai ter 2. Só que vai ter 1, é no segundo ponto alto, vai ter só 1. E no penúltimo, vai ter só 1. Nos demais, é tudo 2 pontos altos. Agora, a partinha aqui do meio, você vai aqui, ó, nessa terceira correntinha, dentro, e vai fazer o ponto baixo. Aí, começa de novo, 2 nos primeiros, aí, no segundo, e no penúltimo, é 1 só, e nos demais, é tudo 2. Vou seguir assim, então, fazendo. Nós já voltamos. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, a terceira correntinha, vou subir daqui mesmo, 3 correntes, que é a altura do nosso primeiro ponto alto, e vou aqui no mesmo, vou fazer mais 1 ponto alto. Aí, a partir do segundo, até o penúltimo, é só 1 ponto alto pra cada um. O que vai ter 2, é nos primeiros, e nos últimos, vai ter 2. Vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui, ó, até o penúltimo. Olha só, fiz aqui até o penúltimo, ó. Aí, aqui, no último, vou fazer 2 pontos altos. De separação, vou fazer 1 corrente, aí, de novo, vou aqui nesse primeiro, fazer 2 nos primeiros, 2 nos últimos, e um para a cara desses aqui do meio. Pulando, ó, o ponto baixo, tá, ó? Vai aqui nesse primeiro, e já começa a fazer 2 separando. Vamos ficar no total de 12, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Fiz aqui, ó, o meu, fechei com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, fechei com ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir, ó, 3 correntinhas, que é a altura do nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer 1 ponto alto pra cada 1 por 5 vezes. Então, já temos 2 pontos. Agora, vamos no próximo. É o terceiro. O próximo, o quarto. E o próximo, o quinto. Contando com as correntinhas já, ó, 1 por 1. Aí, aqui, ó, nesse sexto e sétimo, vai fazer 2 pontos altos fechados juntos. Que nem a gente fez aqui no comecinho, tá? Então, aqui, ó, você vai no próximo, vai fazer, tira 2, laça, aí laça de novo, tira 2. Ficando 3, você fecha todos de uma vez. Aí, a partir do próximo, já vai fazer os 5 aqui, restante 1 pra cada 1. Então, 1, 2, 3, 4, e 5. Então, 5 de um lado, 5 de outro, e os 2 pontos altos fechados juntos aqui no meio. Vamos fazer de separação 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E assim, vamos começar tudo de novo nesses grupos de 12 pontos altos. Vai ficar 5 de um lado, 5 de outro, e os 2 fechados juntos aqui no meio. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, terceira correntinha. Olha só, eu fiz até aí, olha só como ficou. Agora, a parte da diminuição, vamos fazer assim, ó. Vamos subir aqui 3 correntinhas, que é o outro do nosso primeiro ponto alto. Aí, aqui, ó, sempre quando a gente começa, a gente vai pular esse segundo ponto aqui, ó. E vai nesse terceiro, e vai fazer um para cada um, normal. Deixando 2 aqui sem fazer, tá? Então, você vai fazer um para cada, pulei só o segundo, os demais é tudo normal. Olha só, deixei aqui 2 sem fazer. Aí, aqui, eu vou fazer pontos altos fechados juntos, igualzinho que a gente fez aqui, ó. Então, você tira 2, laçada, laça, e aí, tira as 2, outras laçada. Ficando as 3, você tira todas de uma vez só. Aí, a partinha do meio aqui, vai ser sempre igual, tá? Porque é assim, ó, 5 correntinhas. Aí, faz o ponto baixo nas terceiras correntinhas que tem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, agora, já vai na outra pétala. E aqui, só no começo, que a gente vai fazer isso daqui, ó. Que vai fazer as 3 correntinhas e pula esse segundo. Aí, a partir daqui, já os 2 primeiros, você vai fazer igual os 2 últimos aqui. Você vai laçar, ó, tira 2, laçada. Pega, vai no próximo, no segundo. Tira 2, fica 3. Aí, depois, você tira todas de uma vez só. E vai, a partir do terceiro, fazendo 1 para cada. Deixando os 2 últimos sem fazer, tá? De 5 correntinhas. Sempre na terceira correntinha, você coloca o ponto baixo, normal. Vocês vão seguir essa mesma repetição até o final. Até a pétala ficar bem menor. Aí, eu vou mostrar pra vocês o tanto que tem que fazer aí, mais pra frente. Aí, no meio, sempre vai aumentar. Sempre vai ser do mesmo jeito que eu expliquei. E na parte da pétala também. Por isso, eu não mostrei as demais carreiras, porque todas são repetitivas. Aumentando aqui e diminuindo de assim. Aqui, você diminui no começo e no final. Aí, no começo, você não esquece de pular o segundo sempre, tá? Olha só, aqui eu cortei o meio. Então, eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4 argolinhas. E ficou esses pontos altos aqui, ó. Nesse primeiro aqui, o meu ficou 6 pontos altos. Nos demais, tudo ficou 7. Contando tudo com essas duas aqui fechadas juntos, tá? Aí, é o seguinte. Eu amarrei aqui nesse primeiro ponto aqui, que eu já tinha finalizado. Vou subir sempre as três correntinhas aqui no comecinho, né? Aí, aqui eu vou, ó. Em todos esses, vou fechar tipo junto, tudo junto. Vai ser assim, ó. Vou no segundo. Tira duas laçadas. Deixo duas. Laça. Vai no terceiro. Tira duas laçadas. E deixa. Aí, sem fazer pontos altos fechados juntos. Sempre vai tirando dois, ó. Laça e vai nesse último. E tira duas. Nesse primeiro aqui, o meu vai ficar com cinco perninhas, tá? Aí, você depois tira todas, ó. De uma vez só. Agora, aqui, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou nessa primeira argolinha aqui, ó. Vou na terceira correntinha, eu vou fazer o ponto baixo aqui. Aí, aqui, eu ia ser diferenciado, tá? Nessa última carreirinha da pétala. Olha só. Você vai nesses pontos baixos, vai fazer um V. O V é de um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto aqui no mesmo ponto baixo. Então, sempre nesse ponto baixo vai ficar esse V. Aí, na terceira correntinha, é o ponto baixo. Ó, na terceira correntinha, um ponto baixo. Aí, daqui mesmo, vai no ponto baixo aqui, ó. E vai fazer o V de novo. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto aqui. Aí, você vai fazendo isso até finalizar. Eu vou fazer essa partinha aqui com você. Ó, porque a gente já tá quase terminando também, ó. Vai fazer o V de novo aqui no outro. Uma, duas, três correntinhas. Correntinhas e o ponto alto. Aí, chegando nessa última argola, você vai fazendo a terceira correntinha, um ponto baixo também. E agora, aqui, os cinco, as cinco correntinhas de novo. Porque no comecinho a gente fez cinco aqui, ó. E agora, aqui, eu vou fazer cinco também. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou fazer pontos altos fechados juntos aqui sobre todos esses. Então, você vai aqui nesse daqui, ó. Tira duas laçadas no primeiro, laça. Vai no segundo, laça, tira duas laçadas. Laça, laça de novo aqui embaixo e tira duas. Aí, ó, você vai fazendo assim. Vai ficar bastante argolinha, tá? Olha só. Aí, ó, o meu ficou com dois, quatro, seis perninhas agora em todos os outros. Então, você vai tirar todas de uma vez só, ficando, então, assim, ó. Aí, de novo. Depois que terminar as pétalas, é cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, antes da pétala, é cinco correntinhas também. Aqui, depois, é cinco também. Nos demais aqui, no Vzinho, é tudo três, ó. Então, vai ter três argolinhas de três pontos altos. De três correntinhas, né? Aliás. E aqui, duas. Uma aqui, aqui. De cinco correntinhas. Olha só que lindo. Vamos seguir, então, assim, até o final, né? Já voltamos. Finalizei aqui com as três, as cinco correntinhas, ó. Vou fechar aqui em cima, bem aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui dentro desse intervalo. Vou fazer três correntinhas, que é o do nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto aqui. Tudo no mesmo aqui, tá? Agora, vamos fazer o picô, tá? Três correntinhas e o ponto baixo nessas duas laçadinhas aqui, ó, do ponto alto anterior. Aí, vai fazer o ponto baixo aqui. Aí, vai na mesma argolinha, vai fazer mais dois pontos altos. Ou seja, ficou os quatro pontos altos somando tudo com um picô no meio, tá? Aí, aqui, ó, de separação, vamos fazer uma correntinha. Aí, nesses todos aqui, ó, vamos fazer três pontos altos com picô no meio, tá? Então, aqui, só na parte onde tem cinco correntinhas, você vai fazer quatro pontos altos com picô. Nos demais, é tudo três pontos altos com picô. Aí, aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Três pontos altos, no caso, assim, ó, você vai fazer dois pontos altos, né? Aí, nesse segundo ponto alto, você vai fazer o picô. Uma, duas, três, e o ponto baixo nessas duas laçadinhas aqui do ponto. E mais um ponto alto aqui. Ficando assim, ó. Aí, de separação, uma correntinha, e vai aqui, faz novamente os três pontos altos com picô. Dois pontos altos, o picô aqui no meio. Aqui, o ponto baixo. E um ponto alto aqui, novamente. Uma corrente de separação, vai no próximo, faz a mesma coisa. Dois pontos altos, faz o picô. E faz um ponto alto mais aqui. Novamente, uma correntinha. Chegando nessas cinco correntinhas, você vai fazer quatro pontos altos com picô. Então, dois pontos altos, o picô aqui. Ó, picô. E mais dois pontos altos. Nessa parte aqui, ó, pra passar, vamos fazer diferente aqui, ó. Pra passar nessas pétalas. Onde tem essas pétalas, vai ser diferente. Vai ser assim, olha só. Ó, duas correntinhas. Aí, você vai fazer mais três. Uma, duas, três. Nessas três que você fez, nessa primeira aqui, você vai fazer o picô. Aí, de novo, duas correntinhas. E aqui, você vai nesse próximo aqui, dessas cinco correntinhas. E você vai fazer de novo os quatro pontos altos com picô. Dois pontos altos com picô. Dois pontos altos, o picô aqui. Então, essa partinha do meio, acho que deu pra ver, ó. Vou fazer de novo aqui, porque vai que ficou confuso, ó. Faz duas correntinhas nessa partinha pra passar aqui no meio, ó. Uma, duas correntinhas. Segura essa daqui. Vou fazer mais três. Uma, duas, três. Nessa primeira aqui, ó, dessas três, você vai fazer o ponto baixo. Aí, de novo, duas correntinhas. Aí, aqui, começa de novo nos cinco pontos altos, você vai fazer o quatro pontos altos com picô. Igual aqui, ó. Então, vai ficar esse negocinho aqui, ó. Pontudinho assim, tá? Olha só. Eu fiz o ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha. Fiz o nozinho e coloquei aqui mais pra baixo, ó. Pra não ficar aqui em cima o nosso arremate, tá? Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês com fogo mesmo. O isqueiro aqui, como é linha de seda grossa, linha de polipropileno, então, precisa arrematar com o isqueiro, tá? Com o fogo, pra não desmanchar, porque desmancha mesmo, tá? Então, em todos esses daqui, ó, que temos aqui na toalhinha, aí, você vai fazendo assim. Eu sempre gosto de mostrar, porque vai que tem também iniciantes, né? Aí, também já fica mais certo. E aí, mesmo quem não for, aí, também já dá uma olhada. Eu vou fazer isso por todos, ó. Vou fazer mais uma vez aqui nesse... Em todos esses daqui, tem um nozinho já, tá? Um nozinho. Aí, assim, ó. Um nozinho. E agora, aqui, as bolinhas de queima... De queima aqui, então. Então, o avesso ficou assim, olha, tudo arrematadinho certinho. E o lado direito ficou assim. 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 Legenda Adriana Zanotto